José do Patrocínio foi um escritor, farmacêutico, jornalista e abolicionista brasileiro. Participou de vários movimentos a favor da libertação dos escravos, assim como apoiou também a causa junto ao seu jornal. Mesmo com a queda da monarquia, foi amigo e apoiador da Princesa Isabel. Gostou desse conteúdo? Então coloca aí nos comentários outros abolicionistas que fizeram parte da nossa história. E aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e me seguir.